O que é o nosso creme de criação? É uma forma como projetar a nossa atividade diária. Precados irmãos, hoje nós vamos aprender como projetar as ações no nosso dia a dia do mês de Ramadão. Precados irmãos, quando o Ramadão chega, temos que pensar o que incluir dentro da nossa consciência. Quando nós vamos dormir, acordar, temos que saber o que fazer durante o dia. Temos que projetar cada atividade para que no final do dia tenhamos um padrão de adoração perante Allah subhanahu wa ta'ala. Eu estou a querer dizer como, precados irmãos, a forma como nós devemos fazer quando nós vamos dormir, acordar. Acordar, fazer o que? Pensar e praticar. Então, isso tudo deve estar dentro da nossa consciência. Quando vamos dormir, quando acordar, o que fazer? E quando acordar, pensar fazer o que? Então, neste mesmo conteúdo, nós vamos nos alinhar nas práticas de Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma correta. Precados irmãos, o que incluir na nossa consciência a cada um dos dias que nós iremos enfrentar no mês de Ramadão? Primeiro, nós vamos olhar no salat, ok? Porque é uma das razões que fez com que Allah subhanahu wa ta'ala nos trouxesse aqui no mundo. Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos para a sua adoração. Então, na manhã, quando a gente acordar, deixa de lado o salat da hajjud, ok? Estou a falar das obrigações primeiro. Temos o salat. E quando falamos do salat, tem três aspectos aí muito importantes a considerar. Primeiro, o salat, o que nós vamos fazer ali? Temos cinco salats diários, ok? Estamos a falar de Fajr, Duhur, Asr, Maghrib e Inshah, ok? E nesses cinco salats obrigatórios, tem seis sunnats, ok? Completar isso também, para termos uma recompensa. E a seguir, temos que observar no critério pontualidade. Sermos pontuais e fazer com o imam. Chegar no ikamat e também efetuar no primeiro takbir do imam. A seguir, durante o dia, nós temos todos estes exercícios, ok? Nós somos crentes, temos três atividades diárias. Temos amanhã, nossas obrigações da manhã, temos obrigação da tarde e obrigação noturna, que é da noite, ok? Então, durante essas três partes de atividade que a gente tem efetuado, nós temos o Qiyamul Leil na noite, depois de jejum. Ok? Temos o Qiyamul Leil. O Qiyamul Leil envolve o Salat de Tarawih. Estou a focar nisso, no Salat de Tarawih. Um Salat que a gente vai fazer para completar o Salat do Al-Qurão em 27 dias ou 27 noites, noites de Kadra. Alguns fazem durante 30 dias. E quando falamos do Salat de Tarawih, também vem o Tahrad, ok? Um dos Salat que a gente faz para ter uma aproximação de Allah subhanahu wa ta'ala. Se desejamos ser amigo de Allah subhanahu wa ta'ala, então, a única via um pouco mais próxima que nos põe, depois das obrigações cumpridas durante o dia, é o Salat de Tarawih. Então, o Salat de Tarawih é acompanhado de leitura do Coran. Então, o que nós temos que fazer quando efetuar? Temos que ler o Coran de forma devagar, temos que sentir a emoção dentro do nosso coração e fazer dessa leitura como se estivéssemos a conversar de forma direta com Allah subhanahu wa ta'ala. E outro aspecto também a cumprir na manhã é o Salat de Dhuha. Alguém pode perguntar o que é esse Salat ou como é que é feito? Salat de Dhuha é aquele Salat da manhã, que a gente faz depois de nascer o sol, ok? 15 minutos depois do sol nascer, a gente faz isso. Então, o que a gente cumpre? Salat de Fadir. Depois disso, sentamos no masjid e fazemos o Adhikar. Recordar Allah subhanahu wa ta'ala com diversos tipos de Adhikar, de lembranças. E depois, quando o sol nasce, a gente faz esses dois dracates, ok? E o Nabi alayhi salatu wa ta'ala trouxe isso e sustenta isso como prova. E eu trouxe isso como prova. O Nabi alayhi salatu wa ta'ala diz o seguinte. Quem faz o Salat de Fadir com o imam, ok? Com o jamaat e de seguida mantém-se naquele local. Fazer o zikr de Allah subhanahu wa ta'ala. Fazer a lembrança de Allah subhanahu wa ta'ala até o sol nascer. E depois de efetuar dois dracates de sunnah do Salat de Dhuha. Allah subhanahu wa ta'ala recompensa a ele como se tivesse feito o Hadj e o Umar, ok? Quem faz, ganha a recompensa ao igual de quem faz o Hadj e o Umar. E o Nabi alayhi salatu wa ta'ala deu muito ênfase nisso. E ele disse completar e completar a recompensa. Porque tem muita recompensa em efetuar esse Salat de Dhuha. Se não sabiam, fiquem a saber. Então, na manhã, não é só o Fadir dormir todo dia para chegar a hora de efetuar e quebrar o jejum. Não é assim. Temos que dar espaço a cada atividade com o seu tempo, ok? Então, e outro aspecto a considerar durante o nosso dia a dia de Ramadan é o Coran. E quando falamos do Coran, temos que fazer dela o nosso alvo, ok? Não olhar as mulheres seminuas, não olhar as atividades desnecessárias, ou seguir as boates ou discotecas. Temos que evitar essas coisas porque só vão unificar o nosso jejum. Temos que fazer do Coran o nosso alvo favorito. Ler de forma lenta, suave, com uma melodia preciosa e refletir em seus significados. Temos que dar vida ao Coran no nosso dia a dia de Ramadan. Então, significa que cada versículo que formos recitar, temos que ponderar nos seus significados. Pelo menos por dia a duas páginas. E quando o imã recita, ou quando vamos recitar, ou rezar o versículo, ou o suratul Fátia, ok? Nós temos que ponderar nos seus versículos, ok? Quando chegamos à parte de Iyakna Abudu, Iyakna Sita'in, que só a ti adoramos e só a ti imploramos ajuda. Temos que refletir, temos que ter uma reflexão profunda através disso. Um tefakkur, ok? Para que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça valer esse espírito dentro de nós. E não só sentar, rezar e ouvir o imã a rezar, a movimentar as partes, chegar aí onde diz e não dos traviados, a gente diz Amin. Amin só porque estamos a ouvir aquela expressão árabe. Mas temos que traduzir para estarmos enquadrado dentro daquela informação de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque ler o Coran é como se estivéssemos a conversar com Allah subhanahu wa ta'ala. E ouvir a recepção do Coran é como se estivéssemos a ouvir a voz e o comando de Allah subhanahu wa ta'ala naquele mesmo estado. Então, mediante isso também, nós temos o Zikr, ok? A lembrança, a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala que é feita de diversas formas. Temos o Zikr da manhã, ok? Quando amanhece. Temos, cara, algumas coisas que a gente reza na manhã, ok? A'udhu bi kalimatillahi tama misharrim akhalak. Três vezes. Ou podemos ler... Bismillahillahi ladiladiladurma, assmein shayyum falardu wa lafissamah. E tem vários outros, ok? Subhanallah wa alhamdulahi wa la ilaha illallah wa allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Tem muitos outros adcaras para fazer, ok? E temos o Zikr que a gente faz depois de cada salat, ok? Temos o Zikr, ok? E temos o Zikr que a gente faz quando vai dormir. Allahumma bi ismi kamutu ahya. Pedir Allah subhanahu wa ta'ala porque você está entre vida e morte, ok? Você não sabe se será dado uma oportunidade no dia seguinte. Fazer muraqaba. Meditar e pedir, implorar Allah subhanahu wa ta'ala perdendo seus pecados porque não se sabe se a gente dormiu, se vai acordar ou amanhã. E também temos o Zikr durante todo o dia de Ramandana o que fazer para movimentar a nossa língua. Na recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. E temos doa, ok? Esses todos os aspectos estão incluídos aí mesmo no Coran. Temos o doa. Temos fazer doa antes de iftar. Temos que realizar aquele doa. Outros dizem Allahumma la kasumtu. E tem vários outros doas que você pode fazer perante Allah subhanahu wa ta'ala. Pedir perdão de muitas coisas, ok? Na hora de iftar Allah subhanahu wa ta'ala pode te dar os momentos felizes. Pode aceitar seu doa através disso. E depois de iftar, de quebrar o jejum, também tem um doa que você pode fazer para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter te livrado da sede. Daba damu wa abdala aruq wa sabat al-adru'in d'Allah, ok? Al-Qamakola al-salatu wa ta'ala salim. Então, tem esses doais também que você pode usar para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque tudo que Allah nos dá, temos que retribuir, ok? E a nossa retribuição não é em valores, mas sim com agradecimento. E agradecimento é reconhecer os valores de Allah subhanahu wa ta'ala, ok? Enquanto jejua, também tem seu doa. E no sajda, no teu sajda, muita atenção. Também, aquilo que a gente for a fazer, os adcares, as lembranças que fomos a fazer ali, as recordações, também devem ser refletidas, ok? Devem ser feitas ali. Porque é o momento em que nós nos rendemos perante Allah subhanahu wa ta'ala, onde removemos nosso orgulho. É lá mesmo sajda. E o outro aspecto, na terceira parte da noite, também especial em sajda, é bom momento também de fazer doa perante Allah subhanahu wa ta'ala. E sunnat doa, doa sunnat, aqueles que o Nabi alayhi salatu wa ta'ala ensinou-nos, que eles praticavam, ok? Temos doa antes de comer. A gente pode rezar, bismillah wa alayhi wa barakatillah, bismillah wa rahman wa rahim, agradecer Allah subhanahu wa ta'ala por tudo e para dar baraka naquilo que ele nos providenciou, naquilo que ele nos abençoou. E depois de comer, também agradecer Allah subhanahu wa ta'ala por ter te dado comida, por ter dado água de beber e por te fazer você muçulmano. Alhamdulillahi, ladhi atu'amana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Então, quando realizamos isso, também estamos a reconhecer os favores de Allah subhanahu wa ta'ala. É a gratidão que temos dado e resposta do investimento de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós, ok? E outro assunto. Quando estamos a entrar em casa, tem doa. Quando sair de casa, também tem outro doa. Bismillah wa ta'ala wa ta'ala wa la kuwa ta'ila billah. Também para agradecer Allah subhanahu wa ta'ala, ok? São doais que nós fazemos pedir proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a gente faz isso, Allah subhanahu wa ta'ala derrama suas bênçãos, suas proteções, ok? E depois, temos a questão da casa de banho. Nós vamos a retrete. Tem seu doa. Allahuma inni a'udubika minal khubid wal khabaid. Há muita sujeira lá. Quando procuramos refúgio perante Allah subhanahu wa ta'ala, é para nos livrar das sujeiras que existem lá dentro da casa de banho. E quando saímos, a gente pede perdão Allah subhanahu wa ta'ala. Por ter nos perdoado, por nos ter livrado de toda a sujeira que lá dentro tem. E isso, o crente deve efetuar todos os dias. No seu dia a dia, deve incluir isto, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja e nos abençoe, ok? O mês de jejum, o cada dia de jejum, completa isto. Então, nós temos que estar muito atentos quando nós vamos efetuar isto em cada um destes dias. Há muita recompensa que nós perdemos por não recitar isto. E outra coisa é intensificarmos hamd, louvores para com Allah subhanahu wa ta'ala através dos seus asma'u al-husna. 99 nomes, ok? Pedir a intenção a Allah subhanahu wa ta'ala através dos seus 99 nomes. Incluir muito isso. Eleugiar muito Allah quando queremos fazer doar. Dizer que Allah é isha, al-gafar, al-kahar, al-tawab, al-aziz, al-malik. Então, estas expressões nos vão ajudar muito quando a gente vai fazer doar. Allah gosta de ser ajudado. Perdão, Allah subhanahu wa ta'ala gosta de ser elogiado. Ainda temos que elogiar o máximo possível de Allah subhanahu wa ta'ala para criar uma relação entre nós e Ele próprio, ok? E outro aspecto também é considerar, nesse mesmo período, enquanto nós vamos exercitar ou projetar as nossas ações durante estes dias, nós temos que ajudar a nós. Nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos companheiros, famílias e a comunidade em geral, ok? Cada um de nós tem essa obrigação, ok? Você ajuda você, ajuda os outros. Então, tente ajudar segundo as suas capacidades. Não tente inventar o que você não vai conseguir, ok? Tem uma boa palavra? Ajude. Tem algo para dar? Dá. Porque todos nós, em áreas que vivemos, temos pessoas vulneráveis em cada uma das comunidades. Se você está em Zimpeto, tem pessoas que precisam de Zimpeto. Se você está em Anxilo, tem pessoas que precisam de você em Nampula. Se você está em Sanjala, tem pessoas que precisam de você em Lixinga. Se você está em Ximbunila, tem pessoas que precisam de você. Se você está em Cariacó, tem pessoas que precisam de você lá. Se você está em Isidua, tem pessoas que precisam de você lá. Se você está em Nicuadala, tem pessoas que precisam de você lá. Se você está na Beira, tem pessoas na Munhava que precisam de você lá. Então, cada um de nós, assim como em todas as religiões, tem pessoas que precisam de nós. Então, dê daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala abençoou a ti para ajudar essas mesmas pessoas, ok? Então, nós temos que também, é outra coisa, aproveitar e manter contatos com quem ficamos muito tempo sem falar com elas. Tentar conversar com eles, reatar o que foi desatado há muito tempo e tentar criar uma nova dinâmica. Criar um ato específico do nosso comportamento que nos vai diferenciar do outro irmão, ok? Que nos vai pôr melhor que outros, porque cada um de nós tem seus pontos fortes, seus pontos fracos. Alguns passos positivos e outros passos negativos. Então, usar delas para diferenciar do outro. E também, temos que dar caridade, ok? Especialmente aos que jejuam. Para ter recompensa de quem? Jejua. E isso, Nabi Salaam deixou claro, ok? É uma das coisas que nós devemos deixar de lado. Se você é pai, se você é mãe, ok? Você, pai, tem 10 passos de tempo para sua esposa adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Para se tornar a mulher obediente diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E não só. A melhor mulher perante Allah subhanahu wa ta'ala e a melhor mãe para os seus filhos. Então, temos que prestar muita atenção nisso. E as crianças também. Criar formas de contar histórias do Islam. E não só. Também ensinar a eles alguns mushaf, ok? Reabrir o Coran, ensinar algumas histórias islâmicas, alguns conteúdos que possam enriquecer a memória dele. Fazer ele crescer nessa trajetória de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala até a sua idade. E outro assunto também que temos que evitar o máximo é comer muito. Durante a hora de quebrar o jejum. A hora de evitar. Evitar comer muito. Não temos que comer muito. Não devemos comer muito, nem comer pouco. Mas, agir consoante a necessidade. Porque quanto mais nós comemos, mais preguiçosos nos tornaremos para ficar em pé. E conseguir efetuar o Salat de Tarawih. Vamos começar a pensar que o imãe corre. Ou vamos obrigar o imãe a correr o que não deveria fazer. Porque no Salat de Tarawih exige a total concentração. Quando trata-se de debate de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos que deixar todos afazeres e atender Allah subhanahu wa ta'ala. Cada um de nós deve ter postura e respeito. Porque este é o mês de Allah subhanahu wa ta'ala. O imãe Mugazali diz que quem ganha benefícios completos durante estes dia a dia do ramadã. É aquele que não excede durante o iftar. Aquele que não come muito durante o iftar. Comer pouco para ter energia suficiente para atender o Salat de Tarawih. Ter tempo de fazer outros adkar. Enfrentar o Salat de Hadjur. Fazer o seu suhur. E efetuar o seu Salat de Fajr. Salat de Duhá. E assim como suas obrigações até depois de Incha. Então isso tem que ser, as nossas atividades, tem que estar projetado no nosso dia a dia quando a gente acordar. Ok? E outro assunto, prezados irmãos, é a questão da conversa. Aquelas conversas tapafúdias que nós temos nos Whatsapps, nos Twitters, nos Facebooks, nos TikToks, etc. Coisas desnecessárias, palavrões, temos que deixar de lado. Ok? Porque o Nabi Alayhi Salat de Salaam deixou muito claro quando disse Quem crê em Allah e o último dia deve deixar de falar coisas desnecessárias. Fale bem ou mantenha em silêncio. Fala do bem, fala boa coisa ou se não, cala. Diz-se que a boca fechada não entra mosquito. Então, isso vai nos ajudar bastante. E isso também inclui a maneira como nos comunicamos em telefones, a forma como nos comunicamos, dirigimos uns aos outros, por outros meios. Ok? Temos que deixar de lado e respeitar o mês de Allah subhanahu wa ta'ala. E temos que exercitar o máximo possível da impaciência. Ok? Sermos mais pacientes porque todos nós temos nossos momentos de alegria. Falo isso antes do Ramadã, todos nós estamos felizes. Temos pequeno almoço, temos um almoço, temos lanche, alguma coisa. E temos outras coisas que a gente faz. Quando chega o Ramadã, nos privamos da comida, nos privamos da bebida, das relações sexuais para atender a obrigação do dia, para atender o jejum, para respeitar o mês de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nós temos que abster-se da impaciência. Ok? Temos que ser mais pacientes e tolerantes. Da hora que nós quebramos jejum, até o final do dia, de onde começamos o dia fechando o jejum, até a hora que vamos quebrar o jejum. E eu vou contar uma passagem do Bishar al-Hafi, um dos companheiros do Nabi al-Salat al-Salim, que uma das vezes ele decidiu ir à cidade, realizar seus afazeres com um dos seus companheiros. Ok? Quando eles andaram até um certo sítio, então um deles sentiu sede e aproximou-se a um poço para se fazer lá beber a água. E ele disse que não, não perde tempo neste, vamos ao próximo. Então, vamos beber no próximo, no poço que vier na frente. Então, eles seguiram sua viagem até lá. E quando se aproximasse a esse outro, ele dizia, não, que o próximo que venha até o destino. E quando chegou lá, o Bishar disse que esta é a forma como viajamos neste mundo. Então, o que eu quero dizer, prezados irmãos, todos nós temos momentos de alegria, queremos relaxar, ok? Então, temos que dar tempo de Allah subhanahu wa ta'ala, porque pouco a pouco vamos chegar até lá. Vamos ter paciência de completar nosso jejum. Depois de completar esse jejum, teremos nossos tempos de glória que tínhamos antes. Mas, com a obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque não faz sentido, se a gente jejua, não come, não bebe, não pratica relações sexuais, mas não deixamos esses olhos de olhar para as mulheres seminuas, não deixamos de ouvir fofocas, não deixamos de movimentar os sítios proibidos por Allah subhanahu wa ta'ala, praticamente nós, neste caso, fazendo isso, estamos a perder a essência e o espírito de jejum. Então, vamos fazer do nosso ramadano melhor e pedir o máximo possível de proteção de Allah subhanahu wa ta'ala, neste mesmo mês. Vamos aproveitar a cada segundo, a cada momento, e a cada hora, e a cada parte do dia. Temos a primeira parte, a segunda, e a terceira parte da noite. Vamos aproveitar isso, com a obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, fazer do nosso ramadano melhor, até que Allah subhanahu wa ta'ala nos separe deste mundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda Adriana Zanotto